Pedi aqui pro meu amigo maestro um ré maior. Ouça sua linda canção, olhos tristes no chão e caminha sozinho. Ouça, lava ele a tocar notas tristes no ar. É assim que perde amor, caminha só. Ninguém sabe de onde vem, triste a tocar, pelas ruas sem ninguém. Senti que uma lágrima vem, o teu rosto molhar. Como a chuva que cai, ouça, lava ele a tocar notas tristes no ar. É assim que perde amor, toca, toca só pra mim.